E aí, artes, beleza? No conteúdo de hoje eu vou explicar pra você o que é Enterprise Architecture, ou arquitetura corporativa, como a gente chama bastante aqui no Brasil. Você vai entender exatamente o que é e a gente vai dar um exemplo prático no meu computador mesmo, mostrando ali um diagrama, como ele funciona, como que são os principais conectores. Pode ter certeza que a partir desse conteúdo você vai entender muito melhor tudo isso. Então, bora lá! Pessoal, a arquitetura corporativa é algo que é oriundo da Open Group, que institucionalizou ali a arquitetura, criou um framework chamado Togaf, e mais especificamente, o que é mais utilizado na arquitetura corporativa é o Arkinate, é um diagrama desse tipo que a gente vai mostrar hoje na prática. E o que é arquitetura corporativa? É uma forma de você linkar usuários, pessoas da sua área, você vai linkar elas a negócios, tá? E aí você vai linkar isso aqui a aplicações, que a maioria das vezes a gente tem aplicações por trás, ali suportando o negócio, e por fim a gente tem aqui a nossa camada de tecnologia, tá bom? Então a gente tem esse conjunto de coisas, normalmente, numa corporação, e isso acaba tendo uma proporção muito grande, tem muitas tecnologias, tem muitas aplicações, muitos negócios, e muitos usuários, muitas áreas, e sem ter uma visão de como essas coisas se conectam, como elas, uma fala com a outra, e qual impacta qual, é muito complicado você tomar uma decisão estratégica, por isso que se fala muito que a arquitetura corporativa ajuda nas decisões estratégicas, porque eu vou ter visão clara de que se eu desligar um servidor aqui, né, quais são os meus usuários impactados, qual área de negócio vai sofrer com aquilo, quais aplicações estão sendo impactadas, então eu vou conseguir ver tudo isso a partir de visões, de diagramas feitos na anotação ArchMate, então por isso que é tão relevante, é por isso que ajuda muito, ah, eu vou crescer meu operacional, o que que é impactado? Que infraestrutura eu tenho que adquirir a mais? A minha infraestrutura aguenta, né, então eu consigo fazer um estudo direcionado de infraestrutura, pra ver se vai aguentar o volume de negócio que eu tô prevendo, então eu vou investir um dinheiro pesado, de repente, no meu negócio, pra fazer com que o meu negócio aumente, propaganda, etc, e aí, será que o meu negócio aguenta? Será que a minha infraestrutura aguenta? Qual é a infra que eu preciso olhar? Preciso escalar toda a minha infraestrutura? Ou é de uma aplicação específica? Então com esse tipo de visão você consegue ter clareza de quais são, por exemplo, as demais aplicações que são impactadas por um app que você vai fazer propaganda, por exemplo, né, então ó, eu vou colocar mais usuários, quem que do back-office eu vou precisar ter a mais? Eu preciso aumentar o meu back-office ou não? Então tudo isso, essas visões ajudam a gente a responder. E agora a gente vai lá pro meu computador onde eu vou mostrar na prática o diagrama do Archimate. Bora lá! Muito bem, acho que uma das primeiras perguntas que vem na cabeça de todo mundo quando a gente vai falar ali de arquitetura corporativa é que ferramenta que eu utilizo? Se a gente botar aqui, ó, Archimate Tool, tá, no Google, vai trazer algumas. Essa aqui eu já baixei, tá, é a que a gente vai utilizar, é uma ferramenta open source, e o legal dela é que se você ver aqui em download, tá, tem pra todos, pra todos os tipos de sistema operacional. Então tem pra Windows, tem pra Mac, tem pra Linux, tá bom? Bom, aí é só você escolher a tua distro aqui, de Linux ou Mac ou Windows, baixar e instalar, tá? É super fácil, é um Next Next Finish mesmo. Bom, agora a gente vai fazer um desenho no Arch. Essa aqui é a ferramenta, tá, esse aqui é o ícone dele, de preso instalado, é só você abrir esse cara, e a gente vai criar um novo diagrama usando essa ferramenta. Bom, eu vou minimizar esse carinha aqui pra gente ter um pouquinho mais de espaço em tela, e esse também. Aqui no Arch, vocês vão ver que a gente tem alguns objetos aqui, e cores é um negócio importante no Arch, tá? No Archmate, em geral, as cores, elas dizem muitas coisas. Por exemplo, amarelinho aqui é a nossa camada de negócio, tá bom? Camada de business. A azulzinha é a camada de aplicação, então esses são os elementos de aplicação. E esses verdinhos são os elementos de tecnologia, sendo esses três aqui os mais importantes, os mais utilizados no mercado. É bem comum também se utilizar a camada de motivação, tá? Já entrou isso no Archmate, principalmente nessas últimas versões, mas o mais utilizado mesmo no mercado, que o mais vejo sendo utilizado, são essas três camadas aqui. Sempre que pedem pra gente fazer um trabalho de arquitetura corporativa, a gente acaba fazendo em cima desses caras. A gente vai focar neles, pro vídeo não ficar utopicamente grande, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, um ator. E o que é um ator? O ator pode ser efetivamente uma pessoa, ele pode ser uma área inteira, tá bom? Então vamos supor que a gente tenha ali uma área de vendas, ok? Então esse é o nosso ator, nossa área de vendas. Aí na sequência a gente pode colocar aqui elementos como esse aqui, que são papéis. Grupo de responsabilidades que esse ator faz. E esse grupo de responsabilidades, ele pode ser de outras áreas também. Então, por exemplo, atendimento. Que poderia ser ele primeiro atendimento, segundo, a gente poderia até ter vários roles assim. Que são referentes a outras coisas que um vendedor faz. Talvez o vendedor, ele também tenha um papel ali de repositor, tá? Então vamos supor que ele é o cara que repõe estoque e tudo mais. Então aqui é só um exemplo, tá bom? E esses caras aqui, eles são ligados com vendas. E aí o Arq tem esse carinha aqui, que ele é muito legal. Ele ajuda a gente a escolher o conector corretamente. Nesse caso aqui, entre ator e rule, é muito comum que se use o assign, tá? E esse aqui é o conector que é mais utilizado mesmo pra isso. Então a gente vai assinar os dois aqui, tá? As duas rules aqui. Eu gosto de deixar esse carinha bonito e é fácil da gente fazer isso, né? Deixar alinhado certinho no centro, ó. A gente tem um conteúdo falando sobre documentação bonita. Vou deixar o link aqui nos cards desse conteúdo. E aí o que acontece? Uma rule dessa vai atender a algum tipo de negócio, ok? Algum tipo de função de negócio. E como é que a gente faz isso? Através de um processo, tá? Esse elementozinho aqui é o processo. A gente coloca ele aqui e vai chamar de processo de vendas, tá? Processo de venda. E aqui dentro eu posso colocar várias partes aqui no processo de venda. Que poderia ser, por exemplo, a abordagem do cliente. Ele pode ter um outro carinha aqui que pode ser a oferta. Essas mensagens que ele está dando aqui, elas são pra indicar que esse cara tá fazendo parte desse cara. Tá compondo ele. Se eu tirar fora, tá vendo? Ele vai até mostrar esse conector aqui pra gente. E vamos colocar mais um aqui que seria efetivamente o fechamento da venda. Tá bom? Então a gente tem três carinhas aqui dentro. Eles já ficam todos organizados e presos aqui. E aí esses caras aqui, a gente pode conectar um com o outro. Se eles forem tipo um processo de negócio que triga o outro, né? Que aciona o outro. Você pode usar um conector aqui que é o Triggers, por exemplo. Entre um cara e outro você pode dar um Trigger, tá? A gente não vai dar um curso completo de Arquimente, mostrar todos os conectores. Mas aqui eu tô tentando percorrer os principais, tá? Pra você conseguir ver um diagrama desse tipo e conseguir tangibilizar o que ele tá querendo dizer. Tá bom? Só pra deixar certinho aqui no mesmo padrão, tá? Vou colocar aqui fazer oferta e realizar fechamento, tá? O fechamento aqui é a venda propriamente dita. Aí a forma que a gente tem de conectar esses caras aqui, tá? Por exemplo, o atendimento à venda é através de serviços. Isso aqui não é serviço de aplicação, tá? É da anotação do Arquimente pra fazer a conexão entre os elementos. Então a gente vai colocar um serviço aqui, tá? Que é esse carinha aqui. E aí a gente pode colocar aqui que ele é um serviço de vendas. Ok? A gente poderia ter vários outros aqui. Mas esse aqui é o carinha que vai conectar com esse cara aqui. Eu vou mudar o lugar dele. Vou deixar pra ficar mais organizado. É da que a gente nem vai utilizar ali o outro carinha. Era só pra dar exemplo mesmo. Vou até apagar ele daqui. E uma coisa legal do Arquimente Tool, tá? Que mesmo sendo uma ferramenta gratuita, ele deixa aqui dentro todos os elementos. Então os elementos que a gente colocou, eles continuam existindo aqui. Ele não morreu. Aquele elemento que a gente tirou daqui, aquela outra business room aqui de atendimento, não, de repositório aqui, né? De repositor, se eu colocar, ele aparece de novo até o conector, tá? Então ele fica linkado os elementos. Pra apagar de verdade, você tem que vir aqui e deletar aqui. Legal? Então isso ajuda depois a gente a mapear, né? Fazer várias usagens diferentes e conseguir ter todo o mapeamento ligado. Então essa é uma recomendação que eu te dou também quando você for escolher uma ferramenta pra fazer desenhos do Arquimente. A ferramenta é muito importante que ela tenha essa característica que a gente acabou de falar aqui, né? De manter ali os metadados dos diagramas, tá? Deixa eu tirar esse carinha daqui. Legal, agora que tá um pouquinho mais organizada a coisa toda aqui, né? A gente vai colocar o serviço de vendas aqui também alinhadinho. Então aqui, esse cara aqui vai servir a esse cara aqui, tá? É muito comum esse sentido. Embora você imagine ali que é tipo um flow de informação, né? De vendas pra atendimento pra serviço. Mas não, tá? Aqui é o contrário. O serviço, ele serve pra esse cara. E o serviço, ele é realizado por esse cara aqui de baixo. Então esse cara realiza esse serviço que é utilizado aqui pelo atendimento aqui. Bom, legal. Aí a gente vai ter aqui, provavelmente, sistemas que esse vendedor utiliza pra fazer esse processo de vendas. E os sistemas são esses carinhas aqui, tá? Componentes. Então vamos imaginar que aqui a gente tem ali um sistema, um CRM, por exemplo, né? Eu posso ter outros sistemas aqui. Eu posso ter um sistema contábil também. Poderia ter um RP, por exemplo, pra fazer todo o restante aí da gestão financeira da empresa. E aí o que acontece? Esses sistemas aqui, eles podem ser utilizados pelo processo de vendas. Então aqui, nitidamente, eu poderia ter, por exemplo, a gestão do cliente, né? Tipo, informações do cliente. E de novo, ó, tem um componentezinho de serviço aqui. Lembrando, isso aqui não é um web service, tá? Isso aqui é um elemento do ArchMate pra fazer conexão entre os elementos. Então a gente teria aqui um serviço de gerenciamento de clientes. E aí você pode tirar esse serviço de... Eu coloquei, eu gosto de começar com ele pra ficar claro o jeito da que você escreveu o nome de um serviço, tá? O serviço normalmente é assim, serviço de... Então a gente pode tirar aqui pra ficar mais enxuto um pouquinho. Então a gente tem um serviço de gerenciamento de clientes, né? Gestão de clientes. Poderia ser gestão, acho que fica até melhor. Serviço de gestão de clientes. E a gente poderia ter aqui um outro carinha do nosso RP que é... Vamos melhorar aqui o espaçamento. A gente poderia ter um carinha aqui que seria o de registro de operação financeira. Então fica aí, é serviço de registro de operações. Tá bom? Então as operações financeiras seriam registradas pelo nosso RP. E aí a gente vai ter esse carinha aqui, tá? A gente vai usar ele aqui pra servir... O serviço aqui vai servir ao... Ao processo de vendas, tá? Assim como esse cara aqui também vai servir ao processo de vendas, tá? Tanto a gestão de clientes quanto o registro de operações. E esses dois caras aqui são realizados cada um pelos seus respectivos sistemas. Se houvesse alguma coisa, algum tipo de dados gerados aqui que fossem muito relevantes, um output aqui, tipo, ah, eu tenho uma nota fiscal que é gerada pro meu cliente aqui. Eu posso ter como output uma nota fiscal, tá? Esse aqui é o meu output do meu processo de vendas aqui. Isso pode ter. E a nota fiscal, ela pode ser um objeto gerado a partir, de repente, de alguma coisa, de um artefato de banco de dados, por exemplo, tá? Eu posso, se eu quiser representar aqui um objeto muito significativo, tá? Eu posso ter um data object aqui que seria, sei lá, pode ser efetivamente uma tabela, tá? Do teu banco lá, no TB Operações, por exemplo. Então, a gente consegue ter um casamento aqui desse cara aqui com esse cara aqui, ok? E aí o conector que a gente tem aqui é o de acesso, tá? Pra objeto é sempre acesso. E nesse caso aqui a gente tem um output, tá? A gente também pode usar o acesso, tá? Inclusive, a gente pode fazer até uma relação entre esses caras aqui. Eu já vi muita gente fazer esse tipo de relação aqui, de associação, tá? Pra indicar que, pô, esse cara tá ligado diretamente a esse, né? Nota fiscal impressa ali dada pro cliente tá ligado diretamente a um data object aqui. Aqui, tá? Isso aqui poderia ser mais genérico, poderia ser simplesmente até o nome do banco de dados propriamente dito ali, né? Ou como ele é conhecido o apelido dele. Não necessariamente que você precisa colocar exatamente aqui dentro o nome da tabela, tá? O nome do registro. Tudo bem? Bom, por fim, a gente tem esse carinha aqui, ó, que é um nó, tá? Eu vou puxar ele mais pra baixo aqui, que é o melhor pra gente visualizar esse cara. E aí, aqui, a gente poderia ter, por exemplo, um... Sei lá, o nome do servidor. Aqui, o servidor do CRM, né? E a gente pode ter aqui um servidor do ERP. A gente poderia ter os dois servidores aqui, tá? Toda a parte tecnológica você pode descrever desse jeito, tá bom? Você pode colocar os seus servidores. Aqui você poderia ter licenças de softwares ligadas a esse cara, então você poderia colocar, de repente, dentro desse carinha, tá? Você pode aumentar o tamanho deles aqui. De novo, né? E é legal você tentar manter uma simetria, né? De novo, fazendo um vínculo ali com o nosso vídeo de desenhos bonitos. Vamos lá. Tô deixando bem... Ops. Nome, eu não quero linkar um cara ao outro. Eles não fazem parte um do outro. E aí, esses caras aqui, eles podem ter, por exemplo, um outro carinha que é um servidor em comum, que é um servidor de database, por exemplo, a gente poderia ter aqui, tá? Por exemplo, Oracle. A gente prometeu padrão, vamos lá. Servidor. Oracle. Database. Tá bom? E aí, aqui dentro, você poderia ter suas licenças, que são essas carinhas aqui, tá? Você pode colocar ali o software que tá rodando aqui. Poderia colocar, sei lá, nesse IRP aqui, a gente precisa ter Windows. E aí, aqui dentro, inclusive, você pode dar dois cliques e colocar aqui licença, XPTO. Você poderia até catalogar a licença que tá sendo usada nesse servidor aqui. Você consegue chegar nesse nível de detalhe, tá bom? no Arkinet. Isso que é legal dele. Dá um link completo. Se quiser saber a licença X, se inspirar ela, quem que vai ser impactado? Você consegue catalogar também, se você quiser, tá? Eu vou colocar do outro lado aqui que a gente tem um Red Hat aqui, tá bom? 7, sei lá. E aqui no banco de dados Oracle, a gente pode colocar também o Red Hat e a gente pode colocar aqui o Oracle Database, tá bom? Nesses servidores aqui, eu poderia ter IS, eu poderia ter o .NET aqui, vamos supor que esse cara tá rodando em cima de um .NET, esse poderia colocar a versão do .NET, vamos supor que o cara tá usando uma versão obsoleta aqui do .NET, .NET 4.0. Aqui o cara pode ter Java do outro lado, também poderia colocar aqui uma versão de Java qualquer, né? Vou botar aqui, sei lá, Java 8, tá? E isso aqui já caracterizaria os nossos servidores que eles têm, tá bom? Então, aqui a gente poderia ter um serviço, lembra aqui de novo que o serviço ele é a forma de conectar, tá? Então, a gente tem aqui um serviço de gestão de gerenciamento de dados, né? Esse serviço de gerenciamento de dados, ele é realizado por esse carinha aqui de baixo, certo? E ele pode perfeitamente aqui servir as duas aplicações, então a gente pode colocar aqui que ele serve ao meu RP, tá? E ele serve também ao meu CRM, beleza? Então, até pra ficar organizado aqui, a gente pode puxar esse cara pro lado e colocar aqui nessa visão aqui, deixar meio que centralizado esse carinha, esse carinha aqui também, tudo centralizado, né? Essa frescura aqui pra ficar bonitinho. depois eu dou um trato geral aqui pra vocês verem como que eu organizaria esse negócio todo, tá? Bom, e aí por fim a gente tem aqui os outros caras aqui, os outros servidores e eles vão realizar aqui pra gente serviços coerentes aí ao papel deles, tá? Então, vamos colocar aqui por exemplo serviço de, esse serviço de, lembra que eu falei que a gente pode tirar, tá? É que eu tenho mania sempre de usar o serviço de pra escrever corretamente o carinha aqui, tá? Então, aqui a gente teria host do ERP, tá? Serviço de host do ERP. E a gente poderia ter aqui também o serviço de host do nosso CRM. Esse cara, a gente pode tirar esse serviço dele e pode deixar só de gerenciamento, gerenciamento de dados. Beleza? Bom, aí pra gente fechar a gente tem aqui a realização desse cara, a realização desse cara, lembra que serviços eles são realizados por alguém e aqui no caso são componentes de infraestrutura, de tecnologia, né? E esse cara aqui a gente vai colocar pra servir a esse sistema. Então, o sistema aqui de ERP e o sistema de CRM são servidos por esses carinhas aqui. Beleza? Bom, agora eu vou dar uma acelerada no vídeo que eu vou dar uma tratada geral aqui nesse carinha pra ele ter uma aparência mais agradável. Vamos lá. legal, Arx. Então, pra fechar aqui a gente tem essa visão toda mais certinha, né? Toda mais organizada e eu queria mostrar um recurso interessante dessa ferramenta, né? Agora tá tudo linkadinho, tá com uma organização mais bonitinha que é esse cara aqui, ó. Esse cara, ele deixa a gente visualizar toda a dependência de qualquer elemento. Então, ele mostra pra gente aqui, ó, o que aquele elemento tem, como que ele tá composto, né? E pra onde ele vai desse cara, né? Quando você dá dois cliques nele, ele avança pra dentro do outro elemento, né? Então, isso é bem legal. Você consegue ter uma navegação completa aqui de o que esse cara tem de dependência. Você consegue olhar outros níveis de profundidade aqui, tá? Então, você consegue visualizar toda a dependência, toda a cadeia que depende daquele cara. Então, se você fosse na licença do Windows que a gente falou ali, né? Clicou no cara, clicou aqui, ele vai dar essa dependência toda. Ó, eu tenho esse servidor que depende desse cara, ele expõe esse serviço de host. Quem usa esse serviço? Aí tem claramente ali quem tá usando esse serviço, né? O RPX, né? Tem tal tabela aqui associada a esse cara. Então, você consegue fazer todo o link desde da tecnologia até a área que é impactada. E aí que entra a grande vantagem, né? Você consegue fazer uma avaliação, uma análise estratégica em cima do teu negócio. Se você pode ou não evoluir, o que você tem que evoluir, o que você tem que aumentar de capacidade, tanto de infraestrutura, quanto de aplicação, quanto de negócio. Bacana, Ax? Esse conteúdo foi útil pra você? Então, deixa aquele joinha pra gente e não esquece de se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Legal? Um super abraço e até a próxima.